O que é que se passa nessa cabeça louca? Dança coco e salsa Canta reggae e solta Caixa de som farta Microfone em bocas Veste o som de graça Vestidela passa Enfeitando a roupa De um baião sai raga Do raga sai mantra Do mantra sai funk Do funk sai samba E tudo vira dança De um baião, do raga, do mantra, do funk De um baião, do raga De um baião, do raga, do mantra, do funk De um baião, do raga De um baião, do raga, do negro De um baião, do raga, do raga, do raga De um baião, do raga, do raga Ah, o que é que se passa nessa cabeça louca? Dança, coco e salsa Canta, reggae e solta Caixa de som farta Microfone em bocas Veste o som de graça Vestidela passa Enfeitando a roupa Chupa o meu